Então o parafuso eu já tirei daqui do lado, já retirei isso aqui e isso aqui que foi difícil né, como eu estava falando, a gente estava tentando puxar para cima e aí eu acabei limpando aqui também que fez uma sujeira porque eu lavei a máquina, aí eu já aproveitei também, já esfreguei aqui o chão, está maravilhoso a minha lavanderia. Eu queria mostrar o nosso almoço para vocês, porque é uma das melhores cargos que eu já provei aqui em Atibaia, acho que aqui em São Paulo na verdade, em São Paulo, olha só, é muito macia. Aqui os machucados de noche, aqui, aqui, eu acho que do outro lado não tem. Olá, eu sou o Noah e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, está tudo bem por aí? E vocês estão se cuidando, cuidando de quem vocês amam, cuidando dos pets de vocês, cuidando das plantinhas. Cuidem, cuidem, façam momentos importantes na vida de vocês porque neste momento eu estou fazendo um momento legal, quer dizer, mais ou menos. Se você está acompanhando o nosso canal e ainda não é inscrito, já vou te convidar a se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha, ajuda o nosso canal, ajuda a gente, cara, não custa nada. Se inscreva, você será muito bem recebido aqui no nosso canal, tá bom? Deixa eu começar logo aqui, não estou legal hoje, meu cabelo está muito, meu cabelo está me incomodando, vou virar para cá, pronto. Bom, vocês lembram que eu tinha gravado um vídeo para vocês, que eu estava tentando tirar isso aqui, ó. Foi o último vídeo, eu acho, se eu não me engano, enfim. Eu estava tentando tirar isso aqui e não estava conseguindo. Aí a Dona Tereza veio aqui almoçar com a gente e aí ela ficou forçando assim e tal, e aí eu consegui. Vou fingir para vocês que ainda não vi o que tem embaixo, mas eu já vi, mas eu vou fingir, vou fingir que ainda não vi. Oh, meu Deus do céu, que difícil de tirar. Isso aqui realmente foi bem difícil, gente. Isso aqui foi muito difícil de tirar, estava bem duro, tanto que a gente teve que fazer bastante força para retirar isso, né? Já retirei o parafuso daqui, já tirei a tampinha daqui. Vou pôr a tampinha para fingir, porque talvez vocês não entendam, certo? Então, o parafuso eu já tirei daqui do lado, já retirei isso aqui. E isso aqui que foi difícil, né? Como eu estava falando. A gente estava tentando puxar para cima e não estava saindo. Aí eu comecei a forçar assim para os lados, fazendo força para cima e forçando para os lados. Força para cima e forçando para o lado. E aí saiu. E aí que vem o babado, gente. É agora que vem o babado. Olha isso, meu Deus do céu. Olhem isso. Sangue de Jesus, meus amigos. Sangue de Jesus. Olha a imundície, meu Deus do céu. É muita sujeira. Eu não tinha noção de estaria assim. Sério, para mim só teria um pouquinho de tipo de pelo ou algo assim. Mas isso aqui parece terra, mano. Vou dar uma limpada nesse aqui. Lavar e depois deixar um pouquinho de molho para poder retirar. Isso aqui também, olha como está aqui. É bem imundo, né? Deixa eu virar para cá, que eu acho que a luz pega melhor. Olha só. E você lava a roupa assim, por isso que é importante a gente fazer a limpeza da máquina, né? Gente, é muito sujo, né? Muito sujo. Olha isso aqui. E isso que a gente limpa, a gente passa uma água. Não, na verdade a gente limpa, mas dentro a gente nunca tinha limpado. Eu estou impressionado, gente. Quanta sujeira. Eu vou tentar tirar isso aqui, olha. Ah, não é duro. É tipo uma terrinha, gente. Nossa, olha isso, meus amigos. Está lá embaixo. Nossa. Tem umas partes realmente que estão duras. Ontem, quando nós tiramos isso aqui, eu fiquei bem assustado, porque eu não imaginava que estaria assim. De verdade. Vocês fazem a limpeza assim, dessa parte aqui da máquina de vocês, gente. A gente já tinha essa máquina o quê? Uns três, quatro anos, talvez. Um pouquinho mais. Aí tem um negócio, tem que ter cuidado. Bom, eu vou terminar aqui de limpar e aí eu mostro para vocês quando eu terminar aqui, tá? Bom, eu tirei mais ou menos daqui. Agora eu vou passar algum produto aqui, jogar candida, jogar água, sabão, dar uma esfregada e deixar depois de molho, como eu tinha dito. Eu tenho essa escovinha aqui, olha. Que ela é tipo feito de ferrinho. Eu acho que vai ser bom para limpar ali, olha. Acho que vai dar mais de lisada. Isso aqui, olha, parece que sai fácil. Ele não está tão grudado. É mais essa parte aqui, que tem essa sujeira. Essa parte aqui de fora, olha, ela vai ser fácil de sair. Mas acho que vai dar só um pouquinho mais de trabalho isso aqui mesmo. Vou jogar mais um pouquinho de água. Está começando a ficar limpinho, olha, gente. Vou jogar um pouquinho de cloro aqui, olha. Só um pouquinho. Pronto. Aí eu vou deixar agir um pouquinho, depois eu volto para dar uma esfregada. Enquanto o cloro está agindo lá, vou aproveitar para lavar isso aqui. Eu acho que isso aqui vai ser fácil de lavar. Não sei se isso aqui é bom para lavar isso, mas eu vou jogar um pouquinho. E sabão. E sabão. Esfregar. Ah, está saindo fácil, gente. Isso aqui é fácil de sair. E não fica duro. Não dá tanto trabalho assim, sabe? Vai ser de boa limpar isso. Agora eu vou deixar aqui para dar uma secadinha. E aí eu já vou aproveitar para lavar a máquina, que eu acho que já deu tempo. Vou pegar esse aqui, olha. E se resolve o meu próprio. Essa parte aqui vai ser difícil mesmo, viu? Estava até pensando, que eu tinha comentado com vocês, que você pode fazer isso aqui em casa, né? Desmontar, lavar, tirar essa sujeira aqui. E tem pessoas que cobram para fazer essa manutenção para você. E eu tinha comentado assim, para que você pode fazer? Só que isso aqui dá trabalho, viu, gente? Não é tão complicado de se fazer. Mas que dá um trabalho, dá, sabe? Principalmente essa parte daqui, assim, olha. Que tem essa sujeira. Eu acredito que eles devem ter produtos e materiais, né? Máquinas para tirar de forma mais fácil esse aqui, olha. Quem sabe um dia eu veja se tem uma grande diferença em contratar alguém, né? Para fazer isso, ou se ficaria igual o que eu estou fazendo, na verdade, né? Porque às vezes a gente fica fazendo essas coisas em casa, achando que está bem feito, mas deixa de limpar umas partes que a gente nem sabe que poderiam ser limpadas, né? Limpadas ou limpas. Vamos terminar aqui, gente. Então, aproveitei e já lavei ela por fora também, olha. Nossa! Gente! Vai ver ela por fora. Parece uma outra máquina, né? Eu achei que isso daqui, olha, fosse sujeira. Mas não é sujeira. É, acho que quando ela está batendo, ela fica batendo aqui, olha, nessa lateral. Porque eu esfreguei bastante, olha, tá vendo? Dá para ver daí, olha. Eu esfreguei bastante e não saiu. Não sei se depois, lavando outras vezes, isso aqui saia. Mas, pelo menos, essa borda aqui que estava bem manchada, eu consegui limpar. Não sei, pelo menos aquele monte que estava aqui em cima, vocês viram como que estava antes? Eu consegui tirar. Aqui só é mesmo um ferrinho aqui, olha. E eu acho que com o tempo também eu consigo ir limpando mais e mais e mais, né? E também já está velha, né? Ela está até meio enferrujada, parece, olha. Ou não? Não, era sujeira mesmo. Era sujeira. Não. Está aqui, olha. É isso. Eu acho que deu, né? Aí que eu mostrei para vocês que também eu limpei. Limpinho aqui, olha. Isso aqui deu para limpar bem. Estou deixando esse daqui um pouquinho nessa água com candida para limpar um pouquinho mais porque eu não consegui limpar dentro. E agora é só montar. Esperar o Rafinha que ele quer ver como que está. E é isso. Aí eu mostrei para vocês, né? Não, acho que nem falei. Aí eu acabei limpando aqui também que fez uma sujeira porque eu lavei a máquina. Aí eu já aproveitei também, já esfreguei aqui o chão. Está maravilhoso a minha lavanderia. Deixa o Rafinha descer agora. Bom dia. Bom dia, se bem? Obrigado, viu? Tchau, tchau. Bom trabalho. Vamos. Quer pôr aqui para ele, amor? Cala o que eu. Vem, menino, vem. Vai, senão ele vai bater na gente. Porque já passou do horário, né? Passou do horário e começa a ficar nessa grosseria. Come, bebê. Itadakimasu, né? Né, pai? Itadakimasu. É, bebê. Queria mostrar o nosso almoço para vocês, porque é uma das melhores carnes que eu já provei aqui em Atibaia. Eu acho que aqui em São Paulo, na verdade, em São Paulo, olha só. É muito macia essa carne. Toda vez que a gente passava lá, onde que é o lugar, Rafinha? Compostela. Compostela. Toda vez que a gente passava na frente desse Compostela, eu falava para o Rafinha, cara, aí tem uma cara de comida boa. Vamos parar aqui, vamos parar aqui, né, Rafinha? Todas as vezes, caminhando ou indo de carro, eu sempre falava, até meio repetitivo, né? A Rafinha, ah, é, 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 é. Aí um dia, eu acho que foi até um dia daquele que nós fizemos a limpeza de rosto, sabe? Aí a gente veio andando e falou, ah, Rafinha, vamos parar aqui também. Era o único lugar que estava aberto. A gente ia em tal lugar, estava fechado. Outro lugar estava fechado. A gente eram quatro horas da tarde. É. Aí a gente viu que estava aberto. Falar, vamos parar aqui. É hoje, é hoje. Cara, a gente ficou impressionado. Impressionado com a comida, cara. É uma carne muito, muito macia. Muito gostosa. O tempero é muito bom. Fiquei impressionado. Até o Rafinha ficou impressionado, né? Sim, sim. A gente pediu costela, né? Que é o que o cara indicou lá. É o carro-chefe do compostela. Então, pedimos e adoramos. Tanto que já é a segunda vez que a gente pede aqui em casa, a gente vai mostrar para vocês como que essa carne, ela é macia. De verdade, gente, ela é macia. E a gente ainda vai gravar um dia lá para vocês, porque eu acho que vale a pena, assim, vocês não só conhecer a comida lá, como conhecer também o espaço. E quando vocês vierem a Tibaia, já tem um lugar para vocês verem, né? Uhum. Deixa que eu acho. Deixa que eu acho. Deixa que eu acho. Deixa que eu acho. Já foi. A saladinha. Aí vem dois molhinhos italianos. Lá vem também talhar, a gente não pediu, né? Vem bem embrulhadinho, ó. E falar para vocês que a gente não achou caro essa marmita, né, rapinha? Por ser gostosa e por ser bem servida, né, rapinha? Sim. Bem bem servida, a gente não achou caro. É, acho que o custo-benefício é muito bom. É. É a mesma, a gente pedia o mesmo com os dois, né? Não é a mesma? Sim. Abre. Pode. Vou pegar uma de casa. Ó, então a gente pediu aqui o marmitex de costela com polenta. Ó. Aí você tá olhando isso aqui, né? Agora pega o garfinho, rapinha. Pega o garfinho. Precisa de faca? Mostra se precisa de faca. Olha isso, gente. Me disse isso na maldade. Tá, experimenta. Não, experimenta você. Tô te gravando já. Hum? É muito macia. É muito macia, gente. É uma carne que você coloca na boca e ela vai se desfazendo. Então você não fica com aquela carne, sabe, mastigando por muito tempo, sabe? Não é uma carne que você se cansa de comer. Você tá mastigando, ela tá se desfazendo, já tá um pedacinho. É, sabe, é muito gostosa. Tô impressionado com essa carne, de verdade. Vai levar um dia pra vocês comerem. Vocês vão gostar. Sim. Nossa, que delícia. E a polenta também é gostosa. Vocês sabem que também não sou tão fã assim de polenta, né, rapinha? Verdade. Sim, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vê se tá focando, queridos. Não tá focando. Tá focando? Tá? Deve tá. Não tá. Vê se tá atrás. Tá focando, queridos. Tá focando? Agora tá. Hum. Então, agora, como é marmitex, né, ela não tá tão sequinha, né, tão durinha como lá na hora. Mas, tipo, marmitex, né, não tem como pedir a mesma qualidade de comendo lá na hora, né? Mas, ainda assim, tá muito bom. É. E eu lembro que nós pedimos uma porção que era pra uma pessoa, né, rapinho? Não, pra duas pessoas. Pra duas pessoas. Nossa, serviu muito bem. Por quê? Eu lembro que serviu muito bem, porque a gente tava preocupado, assim, que a gente tava com muita fome, de não ser o suficiente pra nós dois. Nossa, serviu que a gente até trouxe pra casa, né? Tipo, assim, o feijão era ok, a quantidade de arroz era muito boa e a quantidade de carne era muito boa. Ela foi mais do que suficiente pra gente. E é aí que eu gosto de comer carne, hein? Mas a gente vai gravar lá pra vocês, tá? É só pra deixar vocês com vontade mesmo. Hum. Vou mostrar aqui de novo. Cara, é impressionante. Impressionante. Eu quero levar o seu Valter na Matereza. Eu sei que meus cunhados, quando eles moravam aqui em Atibaia, eles iam muito, tanto que eles gostavam bastante, né, rapinha? Uhum. Dá pra ver? Dá. Dá. E vem bastante gohan também, né? Mostra lá embaixo. Dá pra mostrar lá embaixo, querida? Sim. Mostra, mostra. É só puxar pro ladinho. É só puxar pro ladinho. Não, vê desse daqui então. Esse aqui, eu quero ver esse aqui e desse aqui. Tô filmando então, ó. Meu Deus, meu Deus. É, ó. Puxa pro ladinho. Puxa pro ladinho. Tem o arroz e tem o feijão, ó. Ali no fundinho. Muito bem servido, gente. Muito bem. Se você der aqui de Atibaia, pede, gente. A gente nem sabia que entregavam, né, Rafa? Uhum. Hum. Muito bom. Top demais, gente. Top demais. Topíssimo. Compostela. Compostela. Olha, patrocínio, gente, hein, Compostela? A gente não tá recebendo nada pra falar o nome de vocês aqui no nosso canal, hein? Mais de mil inscritos, queridos. Mais de mil inscritos. Então, olha lá, hein? Uhum. Né? Vamos comer? Vamos comer. Hum. Aí... Eu nem mostrei pra vocês depois que nós fechamos aqui, né? Eu mostrei. Não sei. Aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Nossa, já tem sujeira. A gente lavou ontem a roupa. Olha só quanta sujeira sai da roupa, né? Eu mostrei pra vocês que eu tinha lavado isso aqui. Olha como já tem sujeira, Rafinha. Olha isso aqui, ó. Nossa, apesar. Que coisa. Eu acho que é por isso que é importante a gente lavar sempre. Eu achei que fosse uma vez por ano, mas eu tô vendo que vai ser preciso lavar todo meio isso aqui. Ó, já tem até sujeira aqui embaixo de novo, mas eu acho que porque quando vai lavando roupa, a sujeira aqui não conseguiu sair, né? Durante a minha lavagem, ela foi subindo. E é isso. Mas... Ok. Aí, ó. Eu mostrei pra vocês também a chave, né? Essa chave é pra nossa máquina aqui, que é lateral. Mas tem a chave que é grande, que encaixa aí em cima. Bom, a gente tá indo na casa de Dona Tereza almoçar. Parece que estão preparando um almoço especial, né, mozinho? Parece que sim. Eles disseram que estão fazendo um costela. E mamãe mandou uma foto agora, uma foto, um vídeo, falando que tá, acho que tá fazendo pão de alho também. Gostamos de pão de alho. Sim. A gente tava, nós estávamos, nós estávamos, nós estávamos até pensando em não ir hoje, porque nós fizemos algo hoje que foi, tipo, muito legal. Tipo, a gente já tinha pensado em fazer isso há muito, muito tempo. E foi algo bem cansativo e tal. Acho que quem acompanha no Insta sabe do que estou falando. Fala, mozinho, vai ficar... Suspense. É, vai ficar no suspense aí, queridos. Então, fique ligado no canal, que daqui a pouco vai sair um vídeo bem legal. Foi muito legal pra gente. Eu acredito que vocês vão se divertir bastante, tá bom? E é isso. Por isso que nós estamos aqui, ó, cansadíssimos. Ó, Rafinha, cansadíssimo. E com fome, Nossa Senhora. Muita fome. Já é duas e dez. Só pra vocês terem noção. Aqui está o nosso almoço que mamãe e papai fizeram. Que é um gohan com milho e cabelinho de anjo. Aí, isso daqui é uma costelinha de porco. Isso. Aí, aqui, uma panceta e um lombinho de porco. E aqui, o meu adorado pão de alho. Sim. É aqui, ó, papai, dá oi. Olá, boa tarde. Olá, pessoal. Mamãe. Ah, e aqui, ó, a gente vai provar isso daqui, ó. Vira aqui, amor. Quer virar? Uhum. É um refrigerante de kiwi. Vamos ver, coloca aí já no copo. Vai. Nossa, eu tô... Um pouquinho só. Um pouquinho só, experimenta. Uhum, uhum. Nossa, queira licinha. É? Uhum. A cor é muito bonita, né? Não. É transparente, assim, ó. Mas é gostoso. Não é gostosinho? É bom. Até que é bom, sim. Uhum. Não é? Ele é um pouquinho artificial também. Refrigerante, né? Não é? Mas é gostoso. Não é? Gostei. Aprovado. Essa aqui, ó, é a minha primavera. Gente, sério. Eu tô cuidando dela com muito carinho. Até que ela tava querendo começar a nascer umas florzinhas aqui e tal, né? Mas... Não. Olha, amor. Tá começando, ó. Acho que vai voltar de novo. Aqui, ó. A Dona Tereza me deu, tipo, um adubo. E aí... Eu acho que tá começando a querer, ó. A vir umas florzinhas de novo. Mas... Essa aqui é a minha. Agora, olha a da Dona Tereza. Essa é da Dona Tereza. Vocês acreditam nisso, gente? Como que pode? E essa aqui, ó, é a minha money tree. Tamaninho, bonitinho. Já cortei um pouquinho, mas é isso aqui. Agora, essa aqui é a da Dona Tereza. Que absurdo! Que isso, Deus! Por que dá privilégios pra uns e pra outros não? Meu Deus! Mas é impressionante como a Dona Tereza tem mão boa pra plantas. Ela veio aqui, cortou umas plantinhas pra mim. E tá dando super certo, sabe? Foi as novas e tal. Impressionante! A Dona Tereza tem uma mão muito boa. De verdade, né, mozinha? Sim. Pra planta. Agora, o Rafinha vai cuidar de um negócio aqui pra mim. Quer mostrar aqui como é que tá? Olha isso aqui, ó. Não sei se dá pra ver. O Rafinha vai filmar. Aqui os machucados de no laxeiro. Aqui. Aqui. Acho que do outro lado não tem. Meu Deus! Meu Deus! Querem saber o que aconteceu? Querem saber o que aconteceu? Não, não. Aguardem os próximos vídeos. Não é, mozinha? Isso mesmo. Bom, deixa eu finalizar. Vou passar aqui o... Bom, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês terem gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like, comenta, compartilha. Deixa um coraçãozinho. Sei lá. É sempre muito boa a interação de vocês com a gente, tá bom? Um grande beijo pro coração de vocês. Se cuidem. Se cuidem, se cuidem. Beijos! Beijos! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.